Programa livre para todos os públicos Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Orienta a minha vocação de plantar e colher os grãos Dê a força para minhas mãos Pra que eu possa a terra preparar, com carinho dela se cuidar Tua benção me conceda, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia As sementes quero ver brotar, meu suor a planta vai regar Sem descanso, dia a dia trabalhar Levantar antes de nascer o sol Cuidar para cada flor vingar Proteção, eu te peço, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Ao chegar a hora de colher recompensa a dor e meu labor Com os campos que fizer por merecer Simeão no tira Senhor, ouça essa oração Me ensina a repartir o pão Tudo isso eu lhe imploro Aleluia 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 Brasil Searás, Kixaramubim O Valmir E o Alceu lá em Kixaramubim também E é claro, você que nos dá o carinho Da sua audiência, seu João Lá no setor Marechal Rondon Tiago, ontem nós Eu e o nosso diretor Jason Alves estivemos lá no seu João Sintonizando Configurando a televisão dele Pra ele pegar o sinalzão HD Agora ele tá vendo a gente lá Com aquele sinal maravilhoso em alta definição Porque, gente, você não sabe Daqui a uns dias, logo, logo Todo sinal analógico do Brasil Vai ser desligado Então você tem que passar pra televisão em HD Não tem jeito não Nós já estamos trabalhando com esse sinal Já há bastante tempo Tá a renda do batente, cada dia mais perto Tá passando ainda por alguns ajustes Mas já está lindo, maravilhoso Seu João, a Vitória e a dona Esqueci o nome da esposa Mas lembrei da Vitória e também do seu João Precinho Super especial Lá na rede Flamboyant Tá Mas você não vai mostrar a foto aí Eu fiz questão de tirar uma foto lá Porque eu achei muito bonito o expositor lá Mas você mostra aí a foto Com o preço Desse É um molho refogado Gente, olha Olha o valor aí, ó Só 1,25 Só 1,25 na rede Flamboyant Precinho super especial E se você coloca em cima do macarrão Cara, fica maravilhoso Você coloca em cima do arroz Você fica maravilhoso Tá, o trem Gostou demais, tá? É um molho refogado de tomate Mas é muito gostoso Sabe o que que tá no preço especial também Lá na rede Flamboyant Olha, um monte de coisa Olha Linguiça super frango Tá só R$15,99 o quilo Coxa sobre coxa Tá só R$8,49 o quilo Linguiça toscana É só R$14,90 o quilo Tá bom? E tem mais Tem mais Tem mais preço Especial pra você Pode ir mostrando aí Marciano Aquela sócia Que eu vou falando aqui As sócia Que tá Um preço Muito especial Olha aí Cerveja, gente Tem cerveja de todas as marcas Tá? De todas as marcas Na rede Flamboyant Tem cerveja Gelada Natural Mas olha É A Caribenha Tá com preço especial Só R$1,99 A latinha, gente Só R$1,99 Caribenha Tá com preço Muito bacana também Tem mais Coisa de promoção também Né Marciano Mostra aí pra nós A próxima foto Tem que ter Leite Ninho também Ninguém tem esse preço aí R$14,99 Só a rede Flamboyant Setor Serrinha, Bela Vista Avenida Araguaia A rede Flamboyant Só R$14,99 A latinha do leite ninho Pra eu conhecer um amigo meu aí Que tem uns quatro meninos Espaiados na cidade aí E eles se viram nos 30 Pra comprar leite ninho E deixar lá pra galera A meninada Olha Só R$14,99 Na rede Flamboyant Tem mais, Marciano Tem mais oferta, hein Tem mais oferta Inclusive, gente Olha Televisão Televisão Smart 43 polegadas Só R$14,90 TV HQ 32 polegadas Smart Também Só R$899 E tem um carrinho de mão 45 litros Continua também A promoção R$139 O carrinho de mão Pra você trabalhar Sei que na sua fazenda Sua chaca Na sua casa aí Quem trabalha Quem trabalha na construção Civil Carrinho de mão É indispensável Tá A carne de segura Também Só R$19,90 Na rede Flamboyant E é claro A cerveja Caribenha 269 ml A latinha Só R$1,99 Tá bom Gente, a rede Flamboyant É show de bola Atenção no dono de casa Atenção, hein Daqui a pouquinho A partir das duas horas Chega uma carreta Hoje é sexta-feira É dia de frutas e verduras Fresquinhas na rede Flamboyant Vai chegar uma carreta de frutas Uma das melhores horas de frutas Aí do Brasil Pra rede Flamboyant Em redenção Tá bom Mais uma coisa aqui Especial na rede Flamboyant Gente, olha Tiago Mostra aqui Essa belezura Aqui Essa suquita Gente Dois litros, hein Só R$4,99 Hum Tá vendo Sinal do almoço Geladinha Gostosa Só R$4,99 A suquita Na rede Flamboyant Frutas e verduras Fresquinhas Qualidade na mesa Pra sua família É com a rede Flamboyant Porque é o supermercado Da nossa família Supermercado da dona de casa E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé E domingão vai ser mais ou menos assim A chaga do mais, viu E é dois pra lá E dois pra cá Curso, pode safonê Bora, lembrando que hoje também Sexta-feira Estarei no Boteco das Varenas Em Pau D'Arco Bora se beber Vai lá se corta Se corta Bora, parceiro Se assim Bora se vai Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma maquinha de ouro Pro meu amor passear Bora se beber Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das terra brava Das maré forte do mar Eu mandei fazer na Europa Eu mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma maquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das terra brava Das maré forte do mar Bora, tira o pé, bebê E agora meu bem Nunca vai me deixar E tira o pé Tira o pé Porque Ela é amorosa E sabe amar Puxa Puxa meu patrão E tira o pé Tira o pé Tira o pé Esse é o verdadeiro Chote dos calvois Bora, se afonei Chama, chama, chama Calma E tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Que eu quero ver Bora, se virei Bora, se acordei Ensinei ela a atirar Difusil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Era filha do tenente Da marinha brasileira Mais uma vez Tira o pé Ensinei ela a atirar Difusil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Era filha do tenente Da marinha brasileira Bora, se virei Uh, uh, uh E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque, bebê Uá Porque Ela é amorosa E sabe amar Só não vou dançar Porque eu não sei E tira o pé Eu não sei Mas você nem sabe Olha aí, ó E tira o pé Tira o pé Tira o pé Olha a chicota Chicota, bebê Deixa até cadir E tira o pé Tira o pé Tira o pé Chama Tamo com o Gino Tamo com o Gino Na linha aí Já, ó Olha Nós vamos bater um papo agora Vamos Domingo você tá no Tomás, né? Tá bem Você vai cantar mais Jázinho, vai Vamos Olha lá Olha quem tá na tela aí Pra falar com nós Meu amigo Gino Da dupla Gino e Gino Ô Gino Seja bem-vindo Nosso Clube da Viola E eu tô cansado A minha voz tá falhando Porque eu tava dançando aqui O modão, rapaz Puxa vida Um abraço Olha Gino Pra vocês O Jorge da Minas Fogo Ele é que Que faz esse meio de campo aí Pra gente entrar no ar, né? Olha aqui Quem tá do meu lado aqui, Gino Aqui, olha Esse michinho aí Olha Gino Agora Agora Ai, ai, ai Tá tudo bem aí Nesse parazão do Querido Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui, Gino Se você me ajudar A comprar umas terrinhas aí Pra criar uns Uns bois em branco Porque aqui não acabou E só tem pedacinho pequeno Pode deixar que nós vamos Intermediar aqui, né, Simeão? Gino Se você quiser vir passar uns dias Com nós aqui Você é muito bem-vindo A que o povo de redenção Da região aqui Gosta demais do seu trabalho Da dupla Gino e Gino De você É, porque você é um cara Muito simples Muito bacana Nunca mudou com a gente E olha A fazenda Pode ter certeza Nós ajeita um pedacinho de terra Pra você fazer aquele fazendão aqui Não, ô Jorge Eu quero comprar onde tem onça Porque eu gosto de mançar onças Tirar o leitinho desse Pra dar pros gatinhos aqui de casa Aqui nós tira leite de onça Nós tira leite de búfala Nós tira leite de jumenta De tudo que tem Fé fêmea Nós estamos no SBT SBT TVI Redenção Parabrasil Nós somos filiados ao SBT Redenção Parabrasil E a nossa TV É a TVI Eu gosto do SBT Porque na nossa frente Só você Com certeza Gino Gino Olha Deixa eu te falar uma coisa Muito importante Você fez um show aqui Na sua primeira formação Na formação antiga Você fez um show No aniversário da nossa cidade Aqui em Redenção Foi uma coisa maravilhosa Muita gente E aquele show Deixou saudade Muita gente tem saudade de você Eu queria saber Como é que faz pra trazer você aqui Gino A sua dupla Gino e Gino Pra fazer um forrozão Pra nós aqui Fala aí Puxa vida Seria um prazer A gente voltar à Redenção Eu lembro do Eu não sei se foi naquela época Que tinha Que tinha aqueles negócios De estrada Que o Sem terra Parava o trânsito E acho que Né Acho que foi né Jorge Pois é Gino Acabou aquilo Não tem mais aquilo não Agora as estradas Estão boas E a gente pode Trafegar de boa E eu vou conversar Com o Jorge Aqui Pra nós dar um jeito De trazer você aqui Eu tô aqui também Com meu amigo Cadu Que é o Carlos Eduardo É fazendeiro também É boiadeiro É peão É tudo Advogado Ah É perigueteiro E é E é o nosso É o nosso parceiro aqui Eu vou conversar com ele E nós vamos dar um jeito De trazer você Aqui a sua dupla Gino e Gino Pra fazer uma festa Pra nós aqui Gino Seria um prazer Puxa vida Ver se a gente Alinha isso aí Ó Redenção É uma Uma que a gente tem Esse amigo grande aí O Jorge da Minas Fogos E O Parazão O Parazão É um É É encantado Pelo Brasil todo O pessoal que vai pra aí Não volta pobre não Volta é milionário Nunca volta também Verdade É que nós não tem pobre aqui não Nós tem preguiçoso aqui Que mais nós não tem pobre não Ô Gino Olha Eu sei que você tá agoniado Tá em trânsito aí Tem show hoje à noite pra fazer Eu Não quero tomar muito seu tempo não Mas eu quero dizer Que foi um prazer muito grande Ter você falando ao vivo Dentro do nosso programa Isso engrandece o nosso trabalho O nosso programa E Eu não vou desistir De trazer você aqui não E o Jorge Que é teu amigo É O Jorge é soltador de foguete A gente sempre quando quer fazer Algum evento aqui A gente compra o foguete E o Jorge solta pra nós Porque ele tem autorização pra isso Então assim É um cara É um cara nosso né E eu sei que ele é teu amigo também É um cara fogueteiro É um cara fogueteiro Aí Foguete é com ele mesmo Pra festa e tal É o Jorge da Minas Foga Olha Foi É um prazer muito grande Quando quiser Eu não sou muito treinado nisso Pra falar aí em televisão A distância assim Mas eu vesti Eu tenho uma camisa Bonita Eu só Eu não sabia Se precisava passar perfume Mas eu passei assim mesmo Tá Ô Gino Gino amigo Jorge É o seguinte Gino Deixa eu te falar É breve breve Eu quero estar indo em Minas Gerais Eu quero ir lá na sua fazenda No Lamari E a gente encontrar também Lá no João do Guido O João fica sempre me ligando Pra gente encontrar lá E vai ser um prazer muito grande Eu vou fazer força Pra te trazer aqui em Redenção Pode deixar Viu amigo Faça isso Vamos alinhar isso aí Jorge Então tá E dê um abraço No apresentador aí Nesse moço que cantou A música do Guilherme Silva Que música Que tá estourada Por aí Ele Ele acertou Em cheio Nessa Barquinha de ouro Um abraço A todos Os telespectadores Que tá vendo O seu programa E pedir Pra que faz força Pro Gino e Gino E aí Nós vamos levar Só alegria Ô Gino Eu já ouvi Essa música Barquinha de ouro Cantada por você E o Gino Tá É uma música Feita em 1972 Parece Eu tava no saco Do meu pai ainda Ela foi Mas aí É sucesso Hoje Estourou E o cara Tava cantando Ela aqui O príncipe Do Bom de Farra E você viu Como é que tá estourado No Brasil interior Vocês cantam Essa música Gostosa demais Eu já vi Vocês cantando Ela em shows Verdade Essa música Foi gravada Pelos filhos De Goiás Deu sucesso Mas não deu Do tamanho Que o Guilherme Silva Tá fazendo Você vê os jovens Cantando aí No seu programa Que bom Que isso é muito Bom Obrigado a todos Vocês aí Que Deus abençoe Todos nós Viu Valeu Gino Valeu Fica com Deus Sucesso no seu trabalho Mais sucesso ainda Na sua família Que Deus continue Abençoando o seu trabalho A sua ida A sua volta E tudo que você fizer Que seja iluminado Pelas bênçãos Do nosso pai Celestial E eu quero você Que no meu programa Um dia Vamos cantar uns modão Aqui no programa Não vamos cantar hoje Porque é complicado Cantar pela chamada de vídeo Dá um atraso muito grande Um delay Então não ia dar certo Mas nós vamos cantar Aqui no programa Com fé em Deus Um dia Ao vivo e a cores Aí no seu programa Fica com Deus Vai com Deus Valeu Abraço Obrigado Show de bola Esse é o Clube da Viola Mais que o estilo E um Ô Caduzinho Você lembra Quando fizeram essa música Dos filhos de Goiás Que ele acabou de falar Que é a barquinha de ouro Que o príncipe Cantou aqui Simeão Boa tarde a todos Todos os telespectadores Aí Do programa Clube da Viola Sempre uma enorme satisfação Poder estar aqui Não lembro da música Não lembro Mas já ouvi Algumas vezes Mas quando foi lançado Em 72 Eu nasci em 80 Então Oito anos depois Lançaram ela A música Ele quer ser novinho demais Também Mas Gino e Gino É uma referência Da música Você tá doido Sertaneja brasileira É É algo assim Que nossos pais cantaram Sim E nossos filhos Vão cantar ainda Sucesso total Essa dupla Gino e Gino Cadu Ela foi inspiração Para muitas Duplas Sertanejas Muitas Eu era moleque E eu via meu pai Com um radinho Lá no curral Pendurava o radinho E tira leite E ouvindo a música Do Gino e Gino Na época era Tinha moreno Dos olhos verdes E tal Mas é que fazia sucesso Na época Nessa época Era As águas do São Francisco As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Dirigendo Arrebentava E não é o Jorge Era show de bola Meu pai ouvia Estamos de manhã cedo Eu ia para ajudar ele Tá ouvindo Gino e Gino Nessa época Muito tempo Até hoje A dupla é show Para tudo que é lado Nunca caiu Né Acabou Como é que tá as coisas Meu filho Tudo na Santa Paz Cara é difícil trazer você aqui Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo na Santa Paz E quando eu sou chamado Para vir aqui Simão Eu venho com muita alegria Não tá tranquilo não Porque eu sei que esse programa É um programa Que entra na casa das pessoas Com muita alegria Um programa que Que interage com o público É Então é muito bom Poder estar aqui E hoje Eu acho que o O nosso câmera aí Vai mostrar A quantidade de gente Que tem aqui hoje No 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 programa Clube da Viola Esse Ó Está diante da câmera É bom que a gente Tá entrando na casa das pessoas Mas está nesse ambiente Olha Envolto aqui Dessa carninha assando Dessa galera toda Até o Saci veio pra cá Cadê o Saci Tá aí O Saci veio aqui Olha o Saci aí Eu fui lá no Ipiranga Galera do Ipiranga Pessoal do Ipiranga Um abraço pra vocês Meus amigos Meus irmãos Que eu tenho nesse bairro Que eu tanto gosto E hoje eu estive lá Visitando o Saci Visitando a Leila E aí eu falei Saci vamos ali no programa Comigo Do Simeão Ele falou Vamos agora Então é sempre uma alegria É muito bom estar aqui Você sabia que a primeira montaria Do Saci Primeira montaria Num boi Foi eu que narrei Foi você Né Saci Era o Saci Saci Do meu lado Montador de boi Eu gosto Montador de boi O Saci O dia que me falaram do Saci Que eu conheci o Saci Há uns 5, 6 anos atrás Aí falaram assim Entra na rede social E vê a montaria do Saci Eu tô falando pro público Que tá aí em casa Entra na rede social E procura aí no No Youtube né Saci Gessione Ramos Gessione Ramos Gessione Com G Gessione E veja aí no Youtube As montarias do Saci O Saci é uma referência No rodeio nacional Vários prêmios Isso já ganhou muitos prêmios Muitos, muitos motos Carros Dá uma palavrinha pra galera aí Meu amigo Saci Não é Será que nem o Semião falou aí Aprendi bem dizer Quase montar no Recanto Sabia lá Ele que Narrava lá né Que narrou Muitas montarinha lá Que eu comecei a carreira lá E aí De aí por diante A gente foi rompendo Foi saindo pra fora E ganhei poucas coisas Só mais 25 motos Dois carros E assim por diante Já ganhou 25 motos E dois carros Em rodeio E eu fico feliz Porque um dia Um dia eu Fiquei sabendo Que o Saci Tava montando Aqui Fazendo um rodeio Numa cidade Longe daqui De redenção Mas no Pará Cara eu fiquei muito feliz Quando eu lembrei Que a primeira montaria Que ele fez Foi eu que narrei Né Então assim Fazendo sucesso Ganhou 25 motos Dois carros E outra De boa né Não Deus abençoa A carreira do cara Então isso me deixa Muito feliz Justo assim Não não Agradeço Agradeço você Agradeço meu amigo Cadu Eduardo Dias Que tá aqui Que lá do rancho Do sertãozinho E amanhã vai ter Um evento lá E ainda vamos lá Cravar o evento Lá no Toro Lá pra mostrar Pra o povo aí Que a gente ainda Tá nativo né Inclusive você fala Uma coisa bacana Saci o Eduardo Vem cá Eduardo Também Eduardo O Eduardo É um empresário Um empresário rural Né Esse menino É outro também Saci Que foi eu Que narrei As montarias dele As primeiras Né Ele não era muito De ficar montando não Ele tinha Escolhi o boi Esse boi não quero Né Esse boi aí Né Esse boi não pula Aí tinha Não quero um boi Que o chifre Tem que ser um boi Chifre fruto E eu vou dar Mais tesão Aí beleza né Aí mais ou menos assim As primeiras montarias Né Eduardo A gente Na série Está com o Cowboys E eu As montarias Também Narrava lá Era show de bola Parceirão Na Santa Tereza Também Fazendo Santa Tereza Olha o microfone Pelo pouquinho Aí Saci E olha só A traia Da dele E da esposa dele Hoje Olha aí Fazendeirão Fazendeirão Está com empreendimento Show de bola Começando amanhã Amanhã vai ser a inauguração Jazinho Nós vamos falar sobre isso E mostrar algumas imagens Você trouxe as imagens Para a gente mostrar lá Também Então Jazinho Não vamos bater aquele papo Tá Boa tarde de Simeão Boa tarde de redenção Simeão Mas é isso que você falou É uma mistura verdade A gente tem história no rodeio Tem história A gente construiu A história O Saci O primeiro braço que ele quebrou Foi aonde Então tem história É isso aí O rodeio tem história E é só isso aí A gente está Hoje no rodeio de novo Porque a gente tem paixão E gosta do rodeio É coisa gostosa Né cara É paixão Assim como é o cara Apaixonado pela vaquejada Como é o cara Apaixonado pelo futebol A gente é apaixonado pelo rodeio É uma das minhas paixões também O Saci uma vez Deu um susto em nós O boi bateu a cabeça nele E ele desmaiou lá Ficou dormindo um tempo lá Sabe Mas aí a gente falou assim Rapaz Pião é que nem televisão Ela sai do ar Mas volta Pera aí Calma calma Loguinho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá aí E o bom Que a gente tá aqui hoje Pra contar essas coisas Né Saci O Eduardo É isso mesmo A gente tá aqui Porque a gente ama o rodeio A gente tá construindo Reconstruindo na verdade Porque o Sandin chegou aqui O Sandin não pode deixar de esquecer O Sandin De jeito nenhum Foi um percussor E implantou o rodeio aqui Ele que trouxe o rodeio pra cá E batalhou Começou Deixar de lembrar Agora Hoje a gente tá revivendo Uma nova história A gente quer construir de novo Novos competidores Aqui pro nosso município Porque Saci sabe disso aí A gente viveu aí Uns 10 anos atrás No estado do Pará Mato Grosso Tocantins Todas as finais No mínimo A gente tinha dois competidores Nosso da Cidade de Redenção E isso hoje desapareceu Sempre Eu fico muito feliz Na época da pecuária Aqui Cadu Toda pecuária Toda exposição Tem 4, 5, 3 Sempre tem Montadores Peões De Redenção Participando E levando o nome Da nossa cidade E muitos fazendo sucesso Igual o Saci Que já ganhou vários prêmios Pelo mundão lá fora Isso é maravilhoso Maravilhoso Eduardo Já assim nós vamos bater um papo Sobre o seu empreendimento lá Tranquilo Tranquilo Valeu Obrigado Simeão Vai comer uma carninha lá Ah deixa eu te falar aqui Já já O príncipe vai estar lá domingo Esse ano agora você já comeu Esse domingo eu estarei aí Firme Dona Silva não acredito não Ô Eduardo O cara O educador Esse ano você já comeu picanha Já 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 Agora eu tô vendo um assalê Eu vou comer agora O Eduardo Dias trouxe pra nós Que bacana hein rapaz Olha Caio que picanha Picanha Muito bom Muito bom Show de bola Eita Sabia que aqueles Como é que chama aqueles Memes Motion Emotion Que nós Que nós Que nós Que nós Nós dançando Tá circulando o mundo Aquele Foi bacana né O Tiago Produziu um É Pequenininho A gente colocou Cara estourou Tá no mundo inteiro Quando a minha esposa Simeão Simeão É um meme Quando a minha esposa Quer rir Falar alguma coisa Na conversa de whatsapp Ele sempre manda Nós dois dançando É mesmo Olha aí Cadu Olha a picanha aqui Pra nós Hoje eu não saio daqui Mas é nem Olha Você sabe assar uma picanha Sei Então vai lá Então assa Valeu Vamos falar Eita Rapaz vamos cantar Cadê o 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 Bora Bora Ah Pera aí Segura aí Tem a entrada Tem não sei o que Conversou com o Marciano Já tá tudo certinho Ô Marciano Breno Melo Aqui no Clube da Viola É show papai Agora é contigo Simbora bebê Simbora de música autoral Pra vocês Amigo Amigo Venho aqui Pra te contar O que aconteceu Comigo O que aconteceu Comigo Yeah A mulher que eu amava Hoje não mora mais Oi Amigo Amigo Nem sei como te contar A mulher que você amava Hoje ela mora comigo Ela é o meu sorriso Ela é minha alegria Ela é tudo de bom Que aconteceu em minha vida Espero que a nossa amizade possa continuar Espero que a nossa amizade Ela vai continuar Se algum dia eu te faltar O meu filho Vai guiar Ela é minha alegria A mulher que eu amava Hoje não mora mais Vai em casa De receber Amigo Nem sei como te contar A mulher que você amava Hoje ela mora comigo Ela é o meu sorriso Ela é minha alegria Ela é minha alegria Ela é tudo de bom Bom dia Vão demais Gente Dilcinha do céu Olha lá Eu quero um pedacinho Dessa aqui Com a gordurinha do lado Breno Eu tenho aqui. Já zinho eu vou aí, Breno. Segura aí. Beleza. Aqui, ó. Mãe do céu. Ei, não tô aqui com picanha, não, né, filho? Tem que aproveitar, né? Ah, não, não. Segura. Picanha regada a cerveja, carabena. É isso aí. Carabena. É isso aí. Tá quente aqui. Rapaz, nós tá aqui, ó, derretendo aqui, meu pai eterno. Cê tá doido. Previsão de chuva mais tarde, hein? Ô, rapaz, tomara que venha mesmo, viu? Tem sal nas costas? Rapaz, eu tô até suando aqui. Não. Música boa, essa que cê cantou? Música autoral. É mesmo? Música autoral, a gente tem um canal disponível lá no YouTube. Pra quem quiser acessar lá, arroba Breno Mello Oficial. Explica pro meu telespectador e algumas pessoas não sabem o que é a música autoral. Música autoral, vamos lá. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Breno Mello, sou cantor e compositor, né? Essa música é de autoria própria minha aí. Isso. Onde a gente produziu com bastante amor e carinho. É um material que tá completamente disponível pra você que quiser acessar lá no YouTube. Acessa lá, Breno Mello Oficial. O nome dessa música é Amizade. Muito bem, é isso aí. Isso que é importante saber. A música autoral, porque é de autoria dele mesmo próprio. É isso aí. Breno Mello. E, Thiago, mostra o clima, como é que tá o nosso segundo espaço ali, rapaz. Olha só. Cheio de empresário, cheio de gente bonita. É, tem, não sei, futuro lá. E tem o churrasqueiro nosso lá, trabalhando muito hoje. Hoje ele tá trabalhando demais agora. Mas isso é bom, isso é ótimo lá. Eita, clima gostoso. Clima de festa, churrasca, tudo mais. Show de bola. Gente, o Tonzinho, ele é meio jogado no mundo assim, sabe? Meio despombalizado, né? Lagado, é, do talo. Um dia tá aqui, outro dia tá lá em Uberlândia, outro dia tá lá no fim do mundo. Eu acho que eu achei um irmão teu aqui na região. Não, para com isso. Achei. Ou é irmão ou é filho? Vai ser meu irmão. Eu achei, eu acho que eu achei dois. É, quer ver? Fica bem aqui. Fica bem. Ô, Gilson. Vem aqui um pouquinho, rapidão. Eu acho que o Gilson é teu irmão. Eu acho que o Gilson é teu irmão. Fica do lado do, fica do lado do, 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 do Tonzinho aqui. Ó. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu sei, eu sei que cowboy não, não, não. Pera aí, eu vou pegar aqui que eu sei que é o certo. Ó, olha aí, moleque. Olha aí, olha aí. É, cara. É, a cara do um focinho do outro. Agora, eu acho que eu achei um filho de vocês dois. Um filho de vocês dois. Vem aqui, Zequiel. Eu, eu, fica no meio, fica no meio. Fica no meio, fica no meio. Eu acho. Eu acho que você é filho de algum deles dois. Não sei, mas é... Parece. É. Acho que é o Tonzinho. Olha, cara. Quer ver? Me presta o chapéu, Gilson. Me presta o chapéu. Me presta aqui, o Tonzinho. Deixa eu botar aqui. Mãe do céu. Não tem como não. Saiu todo mundo do mesmo buraco. Tenho certeza. Saiu, saiu. Opa, vutei. É o nome do Jusim, né? Opa, vutei. Exatamente. Ô, Eduardo. Obrigado. Vai lá, vai, vai. Vai sacanar, nojento. Deixa eu falar aqui do meu amigo Tonzinho. Cadê o microfone do Tonzinho, rapaz? Aqui. Pega o microfone aqui, Tonzinho. Tonzinho, gente, é narrador de rodeio. É um cara que fala a nossa língua também. E tá tossindo aqui, mas porque passou a noite na putaria. Mas tá bem. Agora amanheceu bom, né? Mais ou menos. A cachaça ontem foi pesada, não foi? Foi demais. Aliás, ontem não. A semana toda, tá? Depois do carnaval. Ei, quaresma agora, hein? Mas agora que parou. Parou? Eu vi você tomando café ali. Eu fiquei preocupado, porque o cara que é acostumado a beber pinga, de beber água ou beber café, o filho não aceita, entendeu? Aí o cara dá um piripaque e morre. É complicado, senhor. Como é que tá a preparação pro nosso rodeio lá, pro recanto? Ainda não tá, ainda. Amanhã é inauguração do espaço. Mas não tem o rodeio, o circuito de rodeio ainda vai acontecer. Daqui a pouquinho o Eduardo vai falar sobre isso. Mas amanhã tem um porra badolá. Até não tem lá, não tem? Até amanhã tem um piseiro lá. Já vamos convidar aí toda a população de redenção pra estar com a gente lá, né? A partir das sete horas da manhã o bicho já vai pegar lá. Tá, beleza, Simeon. E você é o narrador do trem lá. É, tamo aí, cara. Como o loutor oficial da festa, é um prazer grande demais da conta. Eu quero agradecer o Eduardo Dinho, né? Agradecer o senhor Nogueira. Então, dizer que a gente, cara, tá engateando. Tamo aí nessa estrada aí. Bom, amanhã é inauguração do recanto lá. Vamos inaugurar o trem lá, fazer o piseiro. Mas as datas nós já temos definidas, que é 5, 6 e 7 de abril lá, lá no Ranchão lá. 5, sei lá, tá lá. E é o circuito já. Sim, o circuito vai começar lá. Vai começar o circuito, aí vamos ter seis etapas desse... Já já nós vamos estar com a data aqui. Cheio de bola. Cheio de bola. E você é um cara... Cara, você tá bonitão, cara. Você tá bonitão. Toda vida eu fui, Simião. Não, você tá... Eu imagino quando tu crescer. Minha mãe mesmo, minha mãe nunca... Porque novinha assim já tá bonitão. Minha mãe mesmo, Simião, nunca falou um dia que eu sofri minha mãe. É mesmo, tua mãe nunca falou. Nunca. Ela sabe das coisas. Não vai falar, tadinha. Não fala não, a mãe não fala não. Nós que ela devem estar assistindo o programa. Um abraço, mãe. Um beijo no coração. É o nome dela? Raimunda. Dona Raimunda. Parabéns pelo filhão que a senhora tem. O bichinho é pequeno no tamanho, mas é fera no caráter. Isso é que é a imagem importante. Daqui a pouquinho você volta com o Eduardo D. Pra bater um papo com a gente aqui. Entra no Batejo, com Deus na frente, Marciano. Hora de modão no nosso Clube da Viola. Alô, galera. Aqui quem fala é o Creone. E aqui é o Parreirito. E aqui é o Chamadão. Nós somos o Triu Parada Dura. E nós estamos nesse programa maravilhoso do Clube da Viola. Com o nosso amigo Simeão Nogueira. Isso aí, ó. O cara é top demais. Vai uma palhinha do sucesso nosso. O que é o sucesso? Aquele bem antigão assim, ó. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos redes de lance. Ai, ai. Vamos pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Saímos cortando água na minha velha canoa. A garça me segue longe. Ai, ai. Chega perto, ela voa. Fui descendo o rio abaixo, Queimando minha canoa. Eu entrei numa batata e fui sair noutra lagoa. É o remanso do rio parto. Ai, ai. Onde eu pintava a lua. Pra pegar peixe dos bons, Dá trabalho, a gente soa. Eu jogo de bola na água, Com isso o peixe atordoa. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai. Os dourados são no toa. O rio tava enchendo muito, Tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré. Acompanhei a maré e encostei minha canoa. Cada remada que eu dava. Ai, ai. Dava um balanço na proa. Vai, ai. Olha esse biologuera brinco. Deixa eu trazer agora, gente. Olha. Uma narradora de rodeio. Eu quero que ela entre aqui Como ela entra na arena do rodeio Fazendo aquele barulho todo Olá galera, tudo bem? Eu sou a Luana Lima Se você entrar mais uma vez aqui e largar aquele churrasco Vou dar uma só na tua cara nojenta, tá? Mariane, venha pra cá Fazendo o barulho do rodeio, Mariane Meu chapéu é de palha, meu chicote é de couro Minha espora é de prata, minha fivela é de ouro O rodeio que eu gosto é do rodeio que tem touro A mulher pra ser bonita tem que ter cabelo loiro Uh, chão de bola, é verdade Agora deixa eu olhar aqui o negócio aqui, Mariane Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Cadê teu cabelo loiro? Ah, é o Macbord, né? Mas ela fez uma coisa muito bacana aqui, gente Quando o artista entra pra cantar Ou pra narrar um rodeio, narrar uma festa Narrar uma vaquejada Ele entra pra agradar as pessoas É verdade ou não é? O que a gente gosta, fica pra trás A gente tenta fazer o que as pessoas que estão ali Quem pagou o ingresso, quem tá lá pra assistir a gente Ou aqui através da televisão O que as pessoas gostam Não é isso? Aí a Peixe até morena e fala da loira Que é bonita pra caramba, que é loira e tal Também já fiz muito isso Daqui a pouco eu vou mostrar o pai dessa menina Você vai falar assim Não, 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 não Não, não é, não é, não é, não é Mas é Eita, essa vida é cheia de surpresa, não é, minha? Você tem quantos anos? Quinze Quando é que você entrou nesse negócio de rodeio? Por quê? Por causa do teu pai? Por causa do tal? Não, é porque eu já sempre gostava Você gostava desde pequenininha Que eu vi o meu pai ali Eu falei Rapaz, esse negócio parece É bom, emocionante, né? Vou seguir o exemplo dele, né? E eu fiz uma vez, né? No rodeio O primeiro rodeio que eu fiz Foi no rodeio do Eduardo Dias, né? E aí, rapaz, eu gostei desse trem E aí eu continuei Caramba O que você sente Quando você pula dentro da arena Assim, que você olha aquele pessoal Na arquibancada Touro ali Pião já pronto pra montar Ali O que você sente no coração? Ah, é muito amor demais É emocionante É emocionante, você é louco? É interessante, Tiago Ela tem 15 anos e fala assim Quando eu era menino Quando eu era de criança Que eu gosto Desde criança Ah, meu Deus do céu Você vai estar presente Lá no circuito lá, né? Vou, vou sim Narrar umas montarias lá pra gente Se Deus quiser Se eu fosse Se eu fosse montar Se eu fosse um pião E fosse montar num touro lá Mais ou menos Como é que seria a sua narração? Fala aí Eu tô aqui Aproveitando e abusando também Da boa vontade da Mariana Que eu sei Que ela tá lá no começo Eu tenho 15 anos aí, gente É nova demais ainda É, mas já viveu Alguns emocionantes do rodeio Daria pra você imaginar Na sua cabeça Eu lá na arena Em cima de um touro Pronto pra montar? Dá pra você fazer uma narração? Dá, uai Que vem boiadeiro Que vem esse mil nogueira No touro Chaolin Chaolin é o nome da máquina Tá preparado? Tá prontinho? Prontinho Abriu a porteira Viajou Rodou na contramão Foi É papará Pediu papará Para salvar o mundo É a nossa esperança 25 de dezembro Ai, ai Mariana, não pedi pra parar Não, eu queria montar os 8 segundos Pelo menos Olha, sempre Cara, muito Ó, Mariana Parabéns, tá Parabéns Eu fico muito feliz Quando eu vejo uma criança Uma pessoa Começando nessa vida Porque é uma das minhas emoções Eu gosto demais da conta E é uma É uma vida muito boa É sofrida Doída Você viajar Com o negócio de rodeio Né Eu já passei por isso Eu sei como é que é E Eu vivo esse mundo do rodeio também Através das redes sociais E acompanho e tal Quando eu vejo aquelas festas de rodeio É muito bacana É muito emocionante É muito bom Tem alguns problemas Tem O que é que não tem problema nessa vida, né Mas que é gostoso É, não é verdade O pai dá apoio Dá Dá Deixa eu chamar o pai dela aqui, gente O pai dela nem parece que é o pai dela Mas eu vou chamar daqui Vem cá, Tomazinho Vem cá, nojento Vem cá Dá pra Dá pra sair Dá pra imaginar Que esse menino Conseguiu fazer uma Coisa linda dessa aqui Gente, não dá Não, não dá Não, não dá Tomazinho Mas moço, puxou o velho Puxou quem? Puxou pro velho O velho avô, né Não, o velho pai Alô, porque o pai Pois é O que você viu Achou quando ela falou assim Pai, eu quero ser narradora de rodeio Eu quero estar lá no meio dos piões Eu quero narrar Eu quero narrar O que você imaginou? Simeão, isso é uma longa história Simeão Isso aí é uma coisa que Vem assim Acho que é um dom dela, entendeu Um dia eu estava no rodeio uma vez Entendeu? Mas isso nós temos a agradecer Sabe a quem? Eu vou te falar Um cara que sempre batalhou Sempre deu toda oportunidade pra gente Aquele cara ali O Eduardo Dias Eduardo Dias Toda a família Dias lá Tiveram sempre do nosso lado ali Nos ajudando Então a gente Tudo que a gente conquistou dentro do rodeio É bom você ter um amigo assim Que apoia a gente Que ajuda Que está presente na nossa vida Mas antes, Simeão Na história lá Vocês Você, o Eduardo Todo mundo Começaram isso Você sabe disso Eu espelhava e vi você Eu vi você narrando Sapatinhando dentro de arena É mesmo O cara tem futuro Entendeu? Aí fui indo ali E depois a gente se tornou Eu tive que me afastar um pouco do rodeio Porque aqui na nossa região Essa é a grande verdade Não dá pra você viver só de rodeio Não dá Nós temos rodeio aqui de vez em quando Estou jogando E tal E ainda não é um esporte assim Bem divulgado Então eu viajei Cheguei a viajar Tocantins No Goiás Fiz alguns rodeios Mas aí não dava pra mim ficar Eu tinha que no meu trabalho aqui Tinha minha vida aqui Então eu tive que me afastar um pouquinho Mas nunca perdi Essa essência do rodeio Que eu gosto demais da compra E quando eu vejo aquelas imagens Quando eu vejo nossos Ali é da server estar cowboys O pessoal fazendo sucesso Eu conheço em outras cidades Quando eu vejo as imagens Eu fico feliz demais E Deus ter me permitido Participar daquilo lá O Eduardo diz Começou com a gente lá O Eduardo Divani Divani que já foi morar com Deus Vai falar né Eduardo Arnaldo Zé Arnaldo Deixa eu chamar Vamos bater um palco aqui E mostrar agora Vamos falar sobre o nosso empreendimento lá Vem pra cá também Todo mundo Vem pra cá A esposa do Eduardo Dias É a Branca Não Eu sempre quis chamar de Branca Porque Não é a Branca Vieira É a outra Branca É a Branca Né E o Eduardo Dias Gente Eu comecei negócio Rodeio junto com o Eduardo A gente se conheceu Depois disso Muitas festas Muita coisa aconteceu na nossa vida Bom demais E hoje o Eduardo Está com o empreendimento Lá na Arraia Porã Atenção meus amigos Da Arraia Porã E toda a região Aqui de Redenção também Pense na estrutura monstra E vai vir muita festa Emocionante Boa Lá no Arraia Porã Como é que começou Essa ideia Eduardo Ô Simeão Essa ideia começou Pelo sangue O sangue corre na veia Meus dois filhos são apaixonados Pelo rodeio Inclusive o Matheus viaja Domingo dia 17 Vai pra São Paulo Pra uma eliminatória Lá na equipe Roseta Então quer dizer Isso aí está no sangue Isso aí está no sangue E a gente também Você sabe De outras épocas A gente gosta A gente é apaixonado Pelo rodeio Ninguém melhor pra você Que é o paizão Tomar conta E aí nesse negócio De paizão Já chama logo o Tonizinho Também Que é novinho Ainda vai crescer bastante E já vem com a família Também toda O Odemar também O Odemar Ele entra Ele entra na área Da comida Rapaz O Odemar É parceiro da JR É um patrocinador É parceiro Amigo e companheiro É um cara que está junto Toda vida Lá junto com a gente Mas não Eu não sabia Que você gostava Desse negócio Do rodeio De estar no meio Desse negócio Você está até traiado Parece um peão Que vai montar também Você gosta desse negócio Não é isso Sou mineiro Eu ando traiado É Traiado Um dia mais Outro dia menos Mas eu só visto Mesmo traiado E sou apaixonado Por rodeio E venho também De nacionalidade De raça Mesmo Que meu pai Por exemplo E famílias De Minas Gerais Então a gente Não tem como Negar a raça E a gente é parceiro A gente está junto E é excelente E essa vida é muito curta A gente tem que curtir Tem que fazer o que gosta Se a gente tem a sua oportunidade Se Deus deu a sua oportunidade Para a gente Eu queria que eu mostrasse aqui Eduardo Ô Thiago Eu quero que o Eduardo Conte a história Desta fivela aqui Fala aí Eduardo Você me ama Essa fivela Foi a primeira fivela Da Liga Nacional Do rodeio Que veio para o Estado do Pará A gente ganhou ela Como o melhor Touro da competição Na cidade de Palmas Em 2018 E no Circuito Nacional Quer dizer Isso é o maior orgulho Para mim E tenho certeza Para o Estado do Pará Depois dessa Já vieram mais Mas essa é a primeira Que veio para o nosso Estado Cara do céu E é bonita demais Da conta Gente Para quem não sabe O Eduardo Ele tem os touros Ele sempre foi O boiadeiro Ele desde Quando a gente começou Na Céu Ele já tinha os bois Que ele trazia E ele nunca parou Tem os rodeios Que tem aqui em Redenção Na pecuária Sempre tem Os touros Da JR Que é os touros Do Eduardo Dias E outras cidades Ele foi para Levar os touros Para mim Para Palmas Tocantins E foi lá Que ganhou Essa fivela Que é a primeira No Estado do Pará Isso Lá foi mais uma etapa Que a gente fez Eu já fiz muita etapa Do Circuito Nacional Com a boiada E lá a gente conseguiu Ganhar a fivela Do melhor animal Do circuito Melhor touro do circuito Melhor touro do circuito Que foi a primeira Que entrou no Estado do Pará Pela Liga Nacional Se você falar em Liga Nacional Hoje Vamos comparar no futebol A Liga Nacional Hoje está como A primeira divisão Se fosse É o Campeonato Brasileiro A primeira divisão Exatamente Mais ou menos isso aí Você lembra O nome daqueles touros Da época da Seven Star Cowboys Lembra o nome Daquele touro E aí Marco Sandino Lembra demais do Babalu Babalu Sumatra Nossa Senhora Potência Tiago Todo mundo tinha medo Do Babalu Babalu era um touro Muito doido E o Sumatra Também Show O Saci montou O Saci montou No Babalu Mas o Saci montou Também naquele outro Cê tinha O boi Aquele boizinho pequeno Chamava boi de cassete O Saci montou nele Também Umas vezes Não, o Saci sempre parou Nesses animais O Saci sempre duro E ele parou no cacete Interessante que ele parou No Babalu ele não parava Mas no cacete ele parava Eu não tô Caía não Edu Vamos falar Vamos falar Do empreendimento lá Que amanhã É a inauguração Mas você não vai mostrar As imagens lá gente É muito bacana Olha aí As imagens Você vai mostrar agora Enquanto isso Eu quero que você fala Sobre esse A inauguração amanhã E o futuro evento Que já O circuito Que vai acontecer É Simeão Nogueira A gente vai iniciar O circuito Que na verdade Nosso intuito É formar novos competidores Colocar a redenção De novo No cenário Que ela sempre esteve No estado do Pará Com grandes competidores E iniciamos o campeonato Em abril E encerraremos em setembro O Antônio Carlos da Silva Melhor do que eu Pode falar todas as datas Dos eventos É o Tonzinho Antônio Carlos É o Tonzinho Tonzinho do rodeio Mas melhor ainda Seria a Mariana Para falar as datas Então tá Vamos falar Mariana vai falar as datas Tudo Lembra o pessoal Ficar atento aí Vamos lá Mariana 5 e 6 de abril 10 e 11 de maio 14 e 15 de junho 5 e 6 de julho 9 e 10 de agosto 6 e 7 de setembro É porque essas datas São separadas Porque são circuito É um circuito E que acontece Nos finais de semana Né Eduardo 6 e 7 de setembro Lembrando que é a final É a finalista Final Final Na Raio Purã Lá no Rio Setãozinho Entendeu? Lá onde vai ser A inauguração amanhã E aí Qual é a etapa Da Serra Azul Mariana? Tem etapa Lá na Serra Azul A gente ainda tem Alguma coisa pra definir Mas já tá confirmado Duas etapas Fora do rancho Serra Azul E Mata Geral Nós vamos ficar Aqui sempre anunciando Gente Quem que assiste Nosso programa Acompanha nosso trabalho Vamos ficar sempre Divulgando aqui as datas Todas as datas Do circuito Todos os finais de semana Aonde vai ser Quando vai começar Como é que vai ser Qual é o nome Dos bois que você tem hoje? Fala aí Os 5 melhores Shaolin Shaolin Pulador Rei da Mata Nego Ney E filho do rei Nego o que? Nego Ney Nego Ney? Por que Nego Ney? Porque esse aqui Tu vai montar lá amanhã Eu vou montar no Nego? Tá doido Você já montou? Já Mas nunca parei Nem numa porca Nem eu também Eu montei uma vez Me lasquei todinho Quebrei minha bunda Passei um mês Sentando de banda Com a bunda quebrada Por causa da queda Que eu levei de um touro Não é pra mim Negóis de montar Não é não Ô Eduardo Gente O Eduardo trouxe uma linguiça Pra nós aqui Que é uma linguiça caseira Cadê? Já sou? Eu acho que tá pronto lá Cadê? Vem cá Gilson Churrasqueiro 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 Cadê a linguiça do Edu? Cadê a linguiça do homem? Só chegou a picanha Tá na chapa Tá na brasa A linguiça dele tá na brasa Vai vir? Vai Um pedacinho hein Um pedacinho Corta ela bem Certo Agora já que eu tô aqui Então não vou deixar de Despercebido Quero mandar um alô Lá pro pessoal Lá da borracharia Prego de ouro Pra Jordana E pro Yuri Certo? E dizendo que Até o mês de fevereiro Final de mês de fevereiro O remendo do pneu de moto Só 10 reais Certo? E também mandar um alô Também pro meu amigo Cabo Novaes Que tá lá na Na Custa de França Tá assistindo ao nosso programa Já mandou foto e tal E tudo mais Novaes Amanhã eu estou no almoço aí Viu meu irmão? Me aguarde aí Muito obrigado Até o bom dia Amanhã tu vai tá lá Não é do não gente Lá não é do Não é do Não é do Eduardo Dias Gente Desculpa É porque ele tá devendo lá Pra essa borracharia Aí ele fica mandando alô Aqui pra poder pagar A conta dele lá Viu? Por isso que ele Ele entra aqui E manda alô Pra essa borracharia Prego de quê? Prego de ouro Eduardo Mais alguma coisa Que você queria falar Sobre esse evento lá Amanhã Inauguração Como é que vai ser? Se você quer convidar o pessoal Ou amanhã é assim Meio restrito É só pra inaugurar mesmo Sim, meu Amanhã na verdade É um negócio Meio restrito Vamos fazer 10 montadas Mas assim Quem tiver interesse Quem gostar realmente do rodeio As portas estão abertas Nós estamos lá E você vai estar presente com a gente Com fé em Deus Com fé em Deus É Então É só agradecer o povo E pedir que apoie a gente Nessa nova jornada Até porque Pra gente construir E levar a redenção Novamente Pra onde ela Sempre esteve No mundo do rodeio Com os competidores daqui Nos representando pelo Pará Tocantins, Mato Grosso, Goiás e São Paulo Como você fez Muito bem E eu queria te parabenizar Por essa iniciativa Né Tonzinho Porque Treinando aqui Os caras Tendo essa oportunidade De participar Meio de junho Tá aí A Expo Paulo Carajás Mais uma vez E vai que nós tem lá Uns quatro ou cinco Participando lá Começando lá Começando lá No Eduardo Dias Isso é maravilhoso Bom demais Porque isso aqui É raro você ver isso aqui O cara que tem uma iniciativa dessa Vai lá Faz o competidor O cara vai ali Hoje nós temos aqui Tocantins, Mato Grosso São Paulo Goiás Vai pião daqui Chega lá Antigamente os piões Iam entrar e paravam Hoje não Hoje o cara vai Entra na final Às vezes Entra Mas ninguém sabe Ganhou fulano de tal lugar Vem aqui a redenção Que é na terra dos calvões Ganhou o cara lá de fora Entendeu? Então hoje nós temos que colocar isso Os piões Pra ir e representar O estado do Pará Fico mais feliz Se alguém daqui For bem sucedido Lá dentro do rodelho Isso Que seja o prêmio principal Mas que seja Marca presença E marca Vou embora não Fica por aqui Vamos bater Vamos conversar Saúde e paz Meu patrão Tamo junto Mariana Depois nós vamos dançar Você dança pra caramba Mariana Mariana Olha o bichinho Que dança Ó Mariana Vem cá Já conversando bacana Vamos cantar Bora cantar Bora cantar Eduardo O Jesus falou Que a linguiça Tá pronta pra ti Simbora Oferecimento Do nosso parceiro Lá do Grupo Flamboian Rede Flamboian Caribenha Tração Simbora Simbora Prêmio Melo No Clube da Viola Show papai Simbora Simbora Eu descobri em um novo olhar E nos meus sonhos Me disseram Que eu podia voar Onde o rio Onde o rio corria pro mar Me disseram que o amor Um dia ia me enganar Assim como o rio insiste em correr pro mar Aprendi que o sorriso é mais forte que o sorriso é mais forte que palavras Quem sabe desse jeito o meu mundo tão perfeito não me ensinará a amar Amar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez O barulho do vento assusta meu pensamento Quem sabe desse jeito o meu medo de amar Onde o rio insiste em correr pro mar E abraça o oceano Quem sabe desse jeito Eu não vou aprender a amar Aprender a amar outra vez Outra vez Boa demais Boa, 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 boa É isso aí Essa música é sua composição Composição própria Parabéns, é muito bem feita, muito bonita Ô, Tonzinho Alô, Tonzinho Gostou da música do Breno? Show, né? É isso aí Mas você gostou mais da música do Breno ou da linguiça do Gilcinho? A música é melhor, né? Pelo jeito é a linguiça Porque ele tá uma felicidade danada Olha a alegria do homem lá É isso aí Desde já, obrigado pela participação aqui no teu programa Já Muito obrigado de coração mesmo Pelas portas que você tá dando pra essa galera top aqui de redenção E dizer que eu sou uma pessoa novata em redenção Estamos aqui chegando recentemente Já tem três meses Seja bem-vindo Desde já, muito obrigado Seja bem-vindo E pela oportunidade de sempre estar presente aqui no SBT Vai lá comer um pedacinho da linguiça do Gilcinho também Que você vai amar Alô, Gilcinho Prepara, hein? Ai, meu Deus do céu Gente, não se esqueça que hoje tem Ranchão da Zefinha Tá? Mas vocês vão mostrar de novo aí Hoje tem Juninho e Forró Diferente Hoje no Ranchão da Zefinha Juninho e Forró Diferente Hoje, sexta-feira Tá bom? É E o palco já foi lá hoje, amanhã E no dia 12 de março também Já tá tudo combinado Olha, hoje é o Juninho Forró Diferente Juninho fazendo a festa pra você Hoje lá no Ranchão da Zefinha Hoje, sexta-feira Tá bom? Tá? Você que não viu da primeira vez Amanhã tem o Mais Forró Amanhã tem mais festa Amanhã tem o Lucas Souto E o Juninho também Juninho e banda Amanhã lá no Ranchão da Zefinha Sabadão No Ranchão da Zefinha A melhor casa de show de redenção Em toda a região Tá bom? Abraço pra minha amiga Zefinha Pro meu amigo Tim E toda a galera lá do Ranchão da Zefinha A melhor casa de show do sul do Pará E a gente vai encerrando por aqui O nosso Clube da Viola de hoje Muito bom ter você na nossa companhia Nos nossos canais Youtube Simeão Nogueira Clube da Viola Redex Simeão Nogueira Oficial Hoje foi muito bom A gente conversou com o Gino Da dupla Gino e Gênero Ao vivo Fez uma chamada de vivo aqui Parabéns Marciano Por conseguir essa façanha aí A gente falando com ele lá em Minas Gerais Foi show de bola O programa foi achado de muita coisa boa Presença da família do Eduardo Dias Aqui também E claro Os nossos patrocinadores Nossos anunciantes E os nossos trabalhadores aqui A família TVI O nosso muito obrigado Fiquem todos com Deus Não se esqueça Deixe Deus tomar conta da sua vida Porque se Deus iluminar os seus pensamentos As suas ações também serão abençoadas Serão iluminadas Beijo meu amigo Cadu Por ter presente também aqui no nosso programa Clube da Viola Saúde e paz Alô meu Brasil Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Tchau 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 Tchau